E aí, Tioma, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre os motivos que me fizeram compor o meu novo EP The Journey. Bora lá? Bom, Tioma, The Journey é o novo EP que eu vou lançar amanhã. E é o quarto EP que eu tô lançando. E ele tem estrutura um pouco diferente, porque nos outros eu compro cinco músicas pra cada, e nesse tem apenas três. Que coisa absurda. E confesso pra vocês que foi mais pela correria do que pelo tema em si que ficou essa quantidade de músicas. Mas, no fim, acaba que encaixou perfeitamente com a proposta com a correria doidada por aqui. Você vem trinitinho! Eu tava sentindo falta de voltar pras minhas origens orquestrais, porque já havia lançado trabalhos mais voltados pro minimalismo. Hã? Que é algo assim, mais simples na sua estrutura de composição, com uns três ou quatro instrumentos apenas, fora a voz. Ou menos do que isso. E eu também queria acrescentar novos elementos nas músicas, colocar aqueles efeitos sonoros dessa vez, tipo aqueles sons de chuva, pássaros, etc. As mei. Eu fui desenvolvendo a ideia inicial, pensando primeiramente no efeito sonoro da tempestade. E nessa ideia, eu compus a faixa que abre o EP, a The Sift. O que será que ela quis dizer? De início, eu queria fazer algo com três instrumentos. Piano, o cello e a flauta. Mas acaba que, no desenrolar da música, surgiu a ideia de colocar apenas o piano. Amor! Como se duas pessoas estivessem tocando no piano, que seria a quatro mãos. Quatro mãos tocando no mesmo instrumento musical. Caracas! Essa música dá mais ideia de angústia e tristeza. Como se você estivesse com problemas para resolver e se sente só diante de uma tempestade. Hello, darkness, my old friend. O piano representa aqui a força que você procura manter diante disso. Apesar do som cercadinho e abafado pela tempestade, você procura se manter em pé apesar disso e procura buscar o meio de sair dessa situação. É isso que eu quero saber. Ainda mais hoje em dia, né, Tio? Porque parece que estamos nos sentindo cada vez mais perdidos diante das tempestades, infelizmente, viu? Eu não suporto mais. Mas antes de continuar o assunto, Tio, convido vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro das próximas novidades, hein? Confia! Obrigada! Já na faixa The Light at the End, que é a segunda do EP, eu usei três instrumentos, a flauta, o piccolo e o piano. E tem também uma voz cantando uma melodia sem letra. E eu usei um efeito sonoro diferente. Nesse caso foi de águas correndo e de pássaros cantando. Essa faixa dá mais a ideia de tranquilidade, porém com uma leve tensão, se realmente a situação foi resolvida. Tipo, se a tempestade pode voltar ou não. É aquela dúvida se realmente encontramos a luz no fim do túnel ou se é apenas uma ilusão. A flauta, o piccolo e a voz feminino representam essa luz no fim do túnel, que se junta ao efeito sonoro dos pássaros. O piano e o cello servem de acompanhamento, dando uma ideia de movimentação, dessa inquietação que eu falei. E apesar do cenário bucólico, a música é cadintriste, porque representa essa incerteza se a tribulação realmente acabou. Não consegue, né? Mas não se preocupem, Tioma, porque nem só de tristeza é feita a vida. Não. A última música, chamada The Miracle, já é diferente. Ela não tem efeito sonoro e eu vou explicar o motivo. Não dá logo! Ela se basta nela mesma. Ela é a representação do milagre, daquele alívio verdadeiro, daquela paz verdadeira que a gente sente quando sai de uma situação difícil. Que dia foi isso? Tanto é que nela temos uma quantidade maior de instrumentos que nas outras faixas, pra dar essa ideia de preenchimento, de que não falta mais nada. Aqui nós temos alguns instrumentos do naipe das madeiras, além da flauta e do pico. Que nojo! E duas vozes femininas representando a questão da paz e da espiritualidade. A harpa tem uma movimentação que dá a ideia de você não desistir, de continuar seu caminho. E o Tchelo Contrabaixo dá uma ideia mais de pé no chão, sabe? De enfrentar os problemas com a cabeça no lugar, com os pés no chão. Achei bonito, viu? Basicamente, Tchelo, o EP fala sobre a nossa jornada pela vida, sobre esses altos e baixos que acontecem, mas que com muita persistência, fé e coragem, a gente vai superando e chegando onde precisamos chegar. E eu quero muito saber a opinião de vocês quando o EP for lançado, pra que vocês tirem suas próprias conclusões e emoções sobre... É claro! No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários sobre o que acharam, se gostam desses vídeos de bastidores ou não. E me sigam no Spotify e no Instagram. Os links estão aqui na descrição. Eu vou deixar também o link de pré-save do meu novo EP, o The Journey, pra que vocês reservem essa belezura em alguma playlist favorita. E corre, porque ainda dá tempo, hein? No mais, tenha uma excelente semana, um excelente final de semana, Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo. E até o próximo vídeo.